Attack on Titan é uma obra com uma história bastante complexa, que esconde diversos easter eggs e referências meticulosamente planejadas pelo autor. Aposto que você não percebeu que o anime mostrou o estrondo muito antes dele acontecer, ou que a identidade dos guerreiros infiltrados em parades foi revelada algumas vezes bem diante dos nossos olhos. Sem falar que ainda na primeira temporada, temos um momento em que o Eren fala que vai destruir todo mundo, e você nem lembra. É por isso que hoje nós vamos embarcar em uma jornada pra conferir 15 vezes que Attack on Titan simplesmente previu, ou melhor, prenunciou o futuro, e quase ninguém percebeu. Só toma cuidado com o spoiler quem ainda não finalizou o mangá, beleza? Se tem um episódio que é recheado de prenúncios do futuro, esse é o primeiro episódio da série. Pra começar, a própria tela de título já esfrega na nossa cara a existência de parades e de Marley. Na direita temos parades cercada pelas muralhas, e na esquerda vemos um castelo que simboliza o reino de Marley. Logo em seguida, quando saímos da abertura, já vemos o Eren tendo alguns pesadelos e várias imagens passando rapidamente na tela, como se fosse tudo bem aleatório. Só que na verdade, esse pesadelo do Eren é simplesmente o anime mostrando o futuro. Se você assistir em câmera lenta ou ir pausando em cada frame, vai notar várias coisas que iriam se tornar realidade futuramente. Como essa cena que mostra alguns titãs já dentro das muralhas, algumas memórias que parecem ser de Lara Tybur, vários membros do corpo de pesquisa abatidos no chão, provavelmente vítimas na tentativa de captura da titã fêmea. E por fim, vemos a mãe do Eren sendo levantada dos escombros pelo titã sorridente. Já quando o Eren acorda no mangá, é um pouquinho diferente do anime, pois ele olha pra Mikasa e pergunta por que o cabelo dela tá maior, sugerindo que ele viu a Mikasa das últimas temporadas. Ainda na primeira temporada, você lembra quando o Eren, a Mikasa e o Armin estavam conversando sobre o mundo exterior? Nessa cena, o Armin tava dizendo que uma hora os titãs acabariam quebrando as muralhas que protegem a humanidade. Em segundos depois que ele termina essa frase, o titã colossal aparece e mete uma bica na Muralha Maria. Acho que essa foi a previsão do futuro mais rápida da história. Em vários momentos ao longo da série, tivemos pistas de quem eram os guerreiros infiltrados em parades, isso muito antes deles realmente serem revelados. Uma delas acontece na cena em que a Ymir revela que é a portadora do titã mandíbula. Nesse episódio, Ymir, História, Kony, Heiner e Bertolt estão presos na torre do castelo Utgar. Eles estavam cercados por vários titãs puros e parecia que todo mundo ia morrer ali mesmo. Até que Ymir pula da torre em direção aos titãs e faz a revelação bombástica de que ela era a portadora, ou titã shifter, do titã mandíbula. Mas é quando ela escala a torre pra salvar os seus companheiros que acontece algo bastante suspeito. Assim que Ymir aparece na frente de todo mundo, a câmera corta pro rosto da História e dos outros que estavam ali, justamente pra vermos a reação de cada um. E se você é um bom observador, vai notar que o Bertolt tá com a mão na reta da boca, quase mordendo ela pra ativar sua transformação titã e salvar sua vida. Mas essa não foi a única vez que o anime mostrou sutilmente quem eram os titã shifters infiltrados. Temos também uma cena do episódio 3 da primeira temporada, em que o Eren tinha acabado de se tornar um recruta, e todo mundo tava questionando ele sobre como foi ter visto os titãs tão de perto. Acontece que justamente quando ele tava falando do titã colossal e do titã blindado, o anime fez questão de mostrar quem eram seus cortadores. Enquanto o Eren tava explicando como era o colossal, a câmera simplesmente corta pra mostrar ao Bertolt que estava em outra mesa. E o mesmo acontece quando ele falava sobre o blindado, a câmera novamente corta e dá um foco no Reiner que tava sentado atrás dele. Se você tá assistindo pela primeira vez, obviamente não vai ter essa sacada, mas depois que você já sabe quem são os guerreiros, e assiste de novo, fica nítido o que era uma dica pros espectadores. E ainda temos mais pistas no episódio 17 da primeira temporada, só que aqui não tava tão na cara, e só quem ativou o modo Sherlock Holmes conseguiu pegar alguma coisa. Durante a 57ª expedição fora das muralhas, a titã fêmea tava à procura do Eren pra pegar o titã fundador, mas ela não sabia ao certo onde ele estava dentro da formação. No meio disso tudo, Armin, Jan e Reiner acabaram entrando numa conversa sobre qual seria a verdadeira posição do Eren, terminando com Armin supondo que ele estaria na retaguarda, ao centro da formação. Eles também chegam a combinar de sempre usarem o capuz sobre a cabeça, pois assim a titã fêmea não mataria alguém sem saber quem era. Até aqui, nada de muito estranho, né? Mas a coisa começa a ficar suspeita quando o Reiner tira o capuz da cabeça justamente quando foi, entre aspas, atacar a titã fêmea. Pra quem assistiu essa cena pela primeira vez, deve ter pensado que o Reiner não batia muito bem da cabeça, porque não fazia sentido nenhum ele mostrar sua identidade pro inimigo. Mas quando você assiste já sabendo quem são eles de verdade, isso faz muito sentido, pois o Reiner tirou o capuz pra não correr o risco da Annie matá-lo acidentalmente, e pra ela seguir com o plano dele e se comunicar em segredo. Depois que o Reiner é capturado pela Annie, ele até parece que dá um sinal pra ela, piscando e mexendo a sua cabeça pro lado, momento em que a Annie finge que esmaga ele dentro do seu punho, e fica segurando o Reiner ali por uns 10 segundos. Esse tempinho que ele ficou preso foi justamente pra escrever na mão do Titã a verdadeira localização do Eren, que ele ficou sabendo pelo Armin. Tanto que logo após o Reiner sair da mão do Titã, a Annie não tenta perseguir mais ninguém e fica ali parada, olhando pra própria mão, até que, do nada, ela muda de direção e adivinha pra onde ela vai. Exato, pra onde o Armin tinha falado que achava que o Eren estava, na retaguarda ao centro da formação. O Armin até se questiona porque ela começou a ir naquela direção tão de repente. Na segunda temporada, também tivemos um prenúncio sobre a existência dos guerreiros de Marlen. O Connie tava agradecendo o Reiner por ter sido salvo por ele mais cedo, e Reiner diz que isso era normal, já que eles são todos soldados. Até que o Connie pergunta ao Bertolt se o Reiner sempre foi assim, e o Bertolt responde que antes ele parecia mais como um guerreiro, ao contrário de agora, fazendo referência ao programa de guerreiros de Marlen e insinuando a verdadeira identidade do Reiner. Mas quando você assiste novamente, é bem legal ver que o Isayama vinha deixando várias dicas de coisas que só iriam ser reveladas bem lá na frente. Uma das primeiras grandes revelações do anime foi que o Eren era um Titan Shifter, mas você sabia que isso foi sugerido muito antes do seu Titã ser revelado? Durante o treinamento militar, Eren acabou caindo e batendo a sua cabeça com tudo no chão, enquanto tentava usar um DMT defeituoso. Depois, quando ele já tava com sua cabeça enfaixada, se você olhar bem, dá pra ver vapor titânico saindo da cabeça dele, que ocorre quando um Titan Shifter está se regenerando. Isso, sem dúvidas, foi uma grande evidência de que o Eren tinha um Titã e passou batido pra muita gente que assistiu. Mas a revelação mais maluca que você definitivamente perdeu, foi logo depois que o Eren derrotou a Titã Fêmea no último episódio da primeira temporada. Tá certo que nesse modo Berserk, o Eren fica totalmente fora de si, agindo muito mais agressivamente e rugindo o tempo todo como se fosse um animal. Mas o que ele grita quando acaba de dominar a Annie no chão é bem chocante quando você assiste o episódio já sabendo o que vai acontecer no final da história. Em um momento de fúria, o Eren grita com todas as letras que vai destruir o mundo. Esse foi um grande prenúncio do final sombrio que mais tarde aconteceria na série com o estrondo. Se você gosta de pegar easter eggs, nunca pule as openings e endings de um anime, principalmente se estamos falando de Attack on Titan. E temos um bom exemplo disso nos créditos da segunda temporada, que pra começar mostram uma imagem da Ymir Fritz sendo comida por suas filhas Maria, Rosie e Sina, bem como o Rei Fritz lá no fundo, algo que só seria revelado na quarta temporada. Já um pouco mais pra frente, tem uma cena bem específica, onde vemos um bando de titãs enormes vagando por um lugar todo destruído, o que pode ser uma referência ao estrondo, visto que os titãs se parecem muito com os colossais devido a falta de pele. Agora, na terceira temporada, o anime realmente foi longe demais e quase deu um spoiler sobre uma coisa bem importante. Em um certo momento dos créditos do último episódio dessa temporada, de repente começam a ocorrer umas falhas na tela, como se fosse uma interferência, até que tudo se estabiliza em uma cena bem específica. Vemos o Eren e a Mikasa por algum motivo brigando com o Levi, o que não faz o menor sentido quando é visto pela primeira vez, pois não temos contexto nenhum. Mas o motivo dessa treta seria revelado seis episódios depois, que é a cena em que o Eren e o Levi estão discutindo sobre quem vai ser salvo com o soro de titã e se tornar o novo portador do titã colossal. O anime até chega a mostrar o corpo do Armin e do comandante Irving no telhado, mas como a câmera tá bem longe, é quase impossível distinguir de quem são os corpos. No fim, foram só partes aleatórias de uma cena que aconteceria vários episódios pra frente, mas que pronunciava um dos momentos mais críticos da série. O titã sorridente é um dos titãs mais sinistros que já deram as caras. Ele apareceu no primeiro episódio com um sorrisão no rosto e foi o responsável por devorar Carla Yeager, a mãe do Eren. E o comportamento desse titã sempre foi um grande mistério, já que dava a entender que ele tinha como alvo apenas a mãe do Eren, e tudo ficou ainda mais confuso durante um flashback dessa mesma cena na quarta temporada. Aqui vemos que o titã sorridente realmente tava ignorando Jeral, já que ele passa pelo Bertolt, que tinha acabado de sair do Colossal e nem sequer olha pra ele. Mas a verdade foi finalmente revelada no capítulo 139 do mangá, quando Eren revela ao Armin que ele usou os poderes do titã fundador pra mexer com a cabeça do titã sorridente, deixando implícito que ele realmente fez o titã ter como único alvo a sua própria mãe. Eren sabia que o Bertolt, como portador do titã colossal, seria muito importante pro futuro que estava por vir, principalmente porque o seu titã seria herdado pelo Armin. Além disso, a morte de sua mãe seria essencial pra que o Eren do passado criasse o seu ódio profundo pelos titãs, e assim tudo ocorresse de acordo com seus objetivos. Muito antes da gente saber que o Falco herdaria o titã mandíbula, e quando nem sequer imaginávamos que poderia existir um titã voador, Izayama já vinha dando vários indícios pra gente. Já na primeira aparição do Falco na série, vemos ele caindo no campo de batalha e olhando pra alguns pássaros voando no céu, enquanto diz pra eles voarem pra um lugar bem longe dali. Com certeza isso não foi algo aleatório, mas sim mostrando a ligação do Falco com os pássaros, já que vários capítulos à frente, quem estaria voando lá em cima seria o próprio Falco. Seu nome, inclusive, já é uma grande referência ao poder que ele ganharia, já que Falco traduzido significa Falcão, mostrando que ele sempre teve ligação com o seu titã voador. Voltando naquela cena, onde estão decidindo quem vai ser o novo portador do colossal, temos mais um prenúncio durante uma fala do Eren. Como vocês já sabem, o Eren e a Mikasa querem salvar o Armin, enquanto o Levi quer salvar o comandante Irving. No meio da discussão, o Eren grita que quem vai salvar a humanidade não será ele e nem o comandante, mas sim o Armin. Essa é a mesma fala que ele tem no último capítulo do mangá, quando está conversando com o Armin e diz que se tem alguém que poderia salvar a humanidade, seria ele. O fato é que o Eren fala isso para o Levi antes mesmo que ele soubesse que o Armin teria um papel importante na batalha final, já que ele só teria acesso às memórias do que ia acontecer no futuro somente quatro episódios depois, quando beijasse a mão da história. Outro momento que talvez ninguém percebeu foi quando o Grisha estava falando para o Eren sobre o segredo escondido no porão lá no primeiro capítulo. No anime, não acontece nada demais e o Grisha só comenta sobre o porão e pronto, mas no mangá tem um momento em que ele fica com uma cara de espanto olhando para o nada. Isso poderia ser só uma reação qualquer do Grisha, se não fosse pelo fato de que na quarta temporada o Eren viaja através das memórias do seu pai com o Zeke e durante um momento ele fica parado justamente para onde o Grisha está olhando no mangá. Então, fica evidente que o Grisha não estava vendo nenhum fantasma na sua frente, mas sim o próprio Eren do futuro. Como o portador do Titã de ataque consegue ver as memórias dos seus portadores futuros, provavelmente o Grisha viu as memórias do Eren adulto que estava visitando suas próprias memórias naquele momento. Mas prenúncio não foi a única coisa que eu encontrei no anime, não. Eu também descobri vários easter eggs interessantes que eu tenho certeza que você nem percebeu. Então clica aqui nesse vídeo para você ver os segredos mais loucos de Attack on Titan. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele ultra like. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Valeu! Tchau!